Essa é a hora Depois, vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda assim, tem tempo pra pensar E antes era gente, hoje é vida se igualar E agora, pra quem tá solteiro, cidadão Vocês são muito fora Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas é preciso na dor dela, na minha Ai, 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 ai Talvez nessa hora saiu do banho Tá se alunando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara aqui, saia e detorbe errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara aqui, saia e detorbe errado E senta saudades A vida é o meu pago Se desse pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional É o tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue, eu vou Não vai ter caída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô amado Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais O problema é que eu vejo de olho fechado Prometo que sua caminha não faz negócio Eu juro nunca mais Oh, adeus